Boa tarde, meus amores. Olha, minha gente, o horário do meu almoço agora, viu? Vou almoçar agora com meus filhos, meu avô, minha irmã. Vamos almoçar agora, né, Caio? Fiz aqui um almoço, vou mostrar pra vocês. Olha, minha gente, minha mesa hoje vai ser assim, hein? Com peixinho assado, um arrozinho e um feijãozinho tropeiro, olha. Vou aqui almoçar agora, mas meus dois filhos, minha irmã, André Lúcia e meu avô. Obrigado, Senhor, por essa mesa, né? Que ele sempre multiplique, como sempre que ele vem me multiplicando, né, minha gente? O quê? Pega a colher. Esquecemos da sua colher, vai lá pegar. Vou não pegar, vai lá pegar. Vamos aqui almoçando, eu vou. Olha aqui, meu povo, na tapeira que tá chovendo. Daqui a pouco vai conversar aqui, ó, um torrão. Olha aqui, meu povo, chegou a primeira criança da André Lúcia. Muito bem. Olha que eu vou arrumar esse tanto aqui de esmalte. Olha o tanto, meu Deus. Ainda tem muito por trás, olha aí. Muito esmalte. Tem até azul, meu Deus. Essa é a chuva, né? Vou pegar mais, viu? Olha a cor bonita desse brilho. Desse esmalte, gente. Vou ficando por aqui. Tchau. Beijo. Aqui, meu povo. Tem André Lúcia aqui fazendo unha, olha aí. Hum. Fazendo unha. Já fez as do pé, tá, André Lúcia? Não, eu vou fazer. Primeiro é a mão, lindo. Viu? Primeiro é a mão. Tô aqui com a minha cliente, Thelma. Né? No domingo, chuvoso. Ó. Tá vendo? Tudo maravilha. Graças a Deus. E tô continuando o meu trabalho. E estamos ótimas, maravilhosas. Tá me devendo cinco contos. Continuando, meu povo. Fala aí, Trindas Lúcia. Oi, lindo. Estamos aqui no domingo chuvoso. Fazendo as unhas. Com a minha cliente, Thelma. Maravilha. Estamos com saúde, com toda a paz, né, gente? Tudo maravilhoso. Fala aí, Caio. O que é que eu vou... Ela tá me devendo cinco contos. Se for comprar mais, vai dever mais. Vai dever vinte. Olha aqui, meu povo. Tô pintando a unha daqui, ó. Tá Tia Nana. Olha aqui, ó. Tia Nana. Só Deus. Tá gravando aqui, ó. Olha, Elisa Cilino. Fala aí alguma coisa, Cilino. Oi, o quê? É. Tô aqui, ó. Tive que arrumar aqui, ó. Tá me devendo cinco contos só porque arrumou isso. Não pagou. Até agora não pagou, minha gente. Vou cobrar. Tive que arrumou isso. 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 Obrigado.